Quando Deus me fez Livre pra voar Fez a imensidão Para ser meu lar Quando Deus me fez Quem podia imaginar Que o outro ser que ele fez também Me queria aprisionar Quando Deus me fez Fez o céu, a terra e o mar Para cada ser ter onde viver E o doce livre-arbítrio desfrutar Mais aprisionado a vida Não é colorida Para quem já está Pois não cicatriza ferida Da asa rompida Para não me deixar voar E o que posso fazer Se me ouvires cantar É somente um pedido Pai, vem me ajudar Conto com sua mão Para abrir a gaiola Me deixando voar E o que posso fazer Se me ouvires cantar É somente um pedido Pai, vem me ajudar Conto com sua mão Para abrir a gaiola Para abrir a gaiola Me deixando voar Me deixando voar Me deixando voar Me deixando voar Eu só penso em sentir Na luz da manhã O doce e frescor Na chuva Eu só penso em sentir Na luz da manhã O doce e frescor Na chuva Eu só penso em sentir Eu só penso em sentir Eu só penso em sentir